Obrigado. 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 Olha a água. Olha o pé. Já tá todo cheio de água. Tá tudo alagado. Esse carro também tá começando a subir. A água lá no fundo. e aqui dentro da casa também, tudo cheio de água. Acesse o nosso site. Aqui no meu trampo aqui, pai, ó No Sanjuco aqui me chama um jogo que é alto Tá lá em tudo Tu é louco